Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte gente, nessa terça, vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito pessoalmente, que é construção. Eu acho que no futebol existem várias maneiras de você buscar formar uma equipe forte. Você pode optar pelo caminho mais fácil, que é gastar muito dinheiro, muito dinheiro em montar um time foda. Vários times optam por essa escolha. Eu lembro de alguns times bem simbólicos aqui. Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil agora, acho que é o exemplo mais recente, time de Thiago Neves, time de Arrascaeta, de Fred, de Ariel Cabral, de Robinho, de Rafinha, de Edilson, de Dedé, de Fábio, todo mundo ganhando ali na base dos 300, 400, 500 mil reais. Se tinha o Botafogo, de Sidorff, de Lodeiro, de Vitinho, de Andrezinho, Felipe Gabriel, um time mais humilde, mas também era um time muito caro. Tinha o Vasco, de Diego Souza, de Juninho Pernambucano, de Felipe, de Alexandro, de Eder Luiz, um time que conseguiu fazer algo muito legal, que foi ganhar uma final em cima do Curitiba. Mas o que tem a ver essas três equipes? São três equipes que geraram um prejuízo desgraçado. Mas desgraçado, se a gente for ver o que essas equipes conseguiram conquistar, sim, o Cruzeiro principalmente, o Vasco ganhou a Copa do Brasil, o Botafogo se classificou para a Libertadores, mas foram times que deram muito mais prejuízo histórico, não um prejuízo momentâneo, mas um prejuízo histórico de atrapalhar rodadas e temporadas seguintes, do que um prejuízo no momento ali. No momento foi tudo muito legal, foi tudo muito óbvio. O time forte vai acabar conquistando. E eu tento provocar muito isso aqui no canal. Não adianta a gente ir para o caminho mais fácil se isso vai desestabilizar o clube num curto ou médio ou longo prazo. Eu acredito muito que você pode montar um time forte sem contratar jogadores caros, sem contratar jogadores que estão em evidência, sem contratar jogadores que estão na mídia. Eu acho que o Atlético é um grande especialista em fazer isso. Não estou falando só de 18 e 19, estou falando de 2004, estou falando de 2001. O Atlético sempre foi um clube que abriu muitas portas, recuperou muitos jogadores. Acho que os exemplos aqui é o que não falta, historicamente, mas também no presente. E a gente vai falar disso. Como o Atlético construiu o bom elenco que tem, a gente vai falar de diversos personagens. Por exemplo, no gol, quanto tempo o Santos ficou na reserva do Everton? Calma aí, rapaziada, está com alergia aqui, o analista coçando. Mas quanto tempo o Santos ficou na reserva do Everton até receber sua chance? O Atlético ficou apostando nele. O Atlético foi desenvolvendo esse goleiro para quando chegasse no momento certo, ele fosse capaz de assumir a responsabilidade. Anderson também. Anderson é outro exemplo. O Atlético contratou ele em um momento de evidência no Santa Cruz, foi emprestado, soube esperar esse momento, voltou mais completo. O Bento não. O Bento já estava no clube, apesar de ser um processo de desenvolvimento interno, não teve nenhum grande percalço. Aí pensando no lateral direito, o Marcinho, o que falar do Marcinho? Quem iria apostar no Marcinho? Eu nem estou falando se é certo ou se é errado apostar no Marcinho. Mas estou falando que o Atlético foi corajoso o suficiente para abrir uma porta que eu não sei se outro clube do futebol brasileiro abriria. Marcinho que tem todo o problema na justiça, eu respeito. Se você acha um absurdo o Marcinho estar defendendo a camisa do Atlético, eu respeito. Mas é um cara que hoje veste nossa camisa e está jogando bem. A justiça vai decidir o que ele tem que pagar. Então, em relação ao Marcinho. Aí o Thiago Heleno foi um cara que, porra, o Atlético desenvolveu horrores, horrores. O Pedro Henrique também, cara. O Pedro Henrique dentro desse cenário de instabilidade do Corinthians, você acha que ia ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro? Não iria. O Atlético desenvolve, o Thiago desenvolve. Na lateral esquerda, a prospecção do Abner, o desenvolvimento do Nicolas, que esperou seu momento até ser um jogador firme o suficiente para se estabelecer como uma boa opção, mesmo que seja para o banco de reservas. Ainda para o meio campo, você tem outros nomes. Um Richard extremamente recuperado, depois de passagens ruins por Vasco e por Corinthians. Sabe? Um citadinho, sendo um jogador que nunca foi no Santos. Um carezinho, sendo uma peça importante depois de voltar para o Brasil. Tudo que a gente está falando aqui são nomes que o que? Que o Atlético apostando na sua prospecção, na sua análise de desempenho. E principalmente pensando na estrutura que tem, capaz de desenvolver, capaz de melhorar fisicamente o jogador, capaz de entender qual o contexto que o jogador rende mais a partir da análise de desempenho. O que faz com que esse jogador renda? Porque a gente tem alguns casos que realmente o Atlético foi lá e investiu. O caso do Babi, o caso do Kaiser, o Kaiser do Terence. Eram jogadores que realmente estavam em alta. Jogadores que estavam sendo até em algum ponto disputado. O Atlético ganhou uma disputa contra o Fluminense, o Fluminense de Libertadores e tudo mais, pelo Matheus Babi. O David Terence era destaque de um dos principais times do continente. E mesmo assim acabou vindo para aqui. Então no final das contas não é só o jogador recuperado, não é só a porta aberta. Eu acho que como em tudo na vida, mas no futebol também, para essa montagem de elenco ser cada vez mais eficiente, tem que se buscar o equilíbrio. O equilíbrio do bom investimento, o equilíbrio da boa recuperação. Mas como se faz uma boa recuperação sabendo o que o clube pode oferecer para o jogador. E como faz um bom investimento? Conseguindo baratear alguns custos. Não precisa ir no mercado contratar um quinto zagueiro. Tem o Loupatric. Não precisa ir no mercado buscar um ponta de drible. Tem o Jajá. Ah, vai conseguir tirar uma reserva de um grêmio, trazer o cara para cá e fazer o cara jogar muito? Por que não? Porque você vai barateando o processo. Você vai diminuindo o custo do processo. E quando você diminui o custo do processo, sem ter um processo de aumentar a receita, o que acontece? Você tem uma possibilidade de investimento. Sabe? Por quê? Quantas pessoas já pediram ponta para substituir o Rony aqui no canal? O Atlético, mesmo fazendo investimento, pegou um Carlos Eduardo, que para muitos era um Carlos Odiado, e transforma em um dos pontos mais relevantes do futebol brasileiro, você querendo ou não. O cara é responsável por 75% dos gols do Atlético. Não sei se é responsável o termo certo, mas participa de 75% dos gols do Atlético nesse campeonato brasileiro. Ele já tinha participado de 30% do brasileiro passado. Participou mais de gols que nomes como Sotelo, que a torcida do Atlético valoriza e joga mais com o Carlos Eduardo, eu acho também. Mas o Atlético conseguiu pegar o seguinte. Vou pegar esse jogador que está mal no Palmeiras, aproveitar a negociação com o Rony, vou oferecer a melhor estrutura, vou oferecer os melhores profissionais, vou oferecer uma tranquilidade para esse cara trabalhar. E esse cara vai me dar uma resposta como vem dando. O caso do Carlos Eduardo é extremamente significativo. Se em algum momento o Atlético, por acaso, correu o risco de perder o Carlos Eduardo, é apavorante. O Jadson é outro nome, cara. O Jadson é outro nome. Tenho certeza que quem começou a ver esse vídeo saberia que ia falar do Jadson. Porque o Atlético foi corajoso pra cacete. Dá uma oportunidade para um cara que estava tanto tempo parado. Não sei se eu daria essa oportunidade, sendo bem sincero. Eu que não sou um profissional do Atlético, não sei se eu daria essa oportunidade. Mas o Atlético foi lá, ofereceu a chance, ofereceu a recuperação. E o Jadson é um jogador melhor do que foi na temporada passada. É um jogador que vem ajudando com gols, vem ajudando com assistências, vem ajudando com uma sustentação criativa ali. O Atlético poderia não ter esse jogador. Ele poderia investir, por exemplo, no Marquinhos Gabriel, que chegou ganhando muito e estou oferecendo muito pouco. O Atlético não só acerta nesse processo, não. A gente falou de vários nomes do atual elenco. Mas o Atlético errou com o Giovânio, o Atlético errou com o Marquinhos Gabriel, o Atlético errou com o Walter. É um processo também que tem um risco de erro muito grande. Tem um percentual de erro muito grande, muito significativo. Então, a partir do momento que a gente vê uma capacidade de recuperar um jogador, eu sou a favor. E não só recuperar, mas desenvolver. Eu acho que se tem algum lugar no futebol brasileiro capaz de desenvolver um atleta, receber esse atleta e devolver ele melhor do que ele chegou, é o Atlético. É o Atlético. Então, no final das contas, hoje eu vejo um Atlético com um dos melhores elencos da sua história, sim. Elencos, não times, elencos. Óbvio, teve muito dinheiro gasto. Teve dinheiro gasto no Pedro Henrique, teve dinheiro gasto no Abner, teve dinheiro gasto no Kaiser, no Babi, no Terence, no Aguilar, no Richard. Mas no final, são jogadores melhores do que eles chegaram. E eu acredito que tem muita evolução. Eu sei que a gente nem falou do Nicão. O Nicão é um cara que já está há muito tempo aqui. O jogador que o Nicão é hoje é 100% graças ao Atlético. Porque o jogador que ele foi no Ceará, no Atlético Mineiro e em outros clubes, nem se compara. Nem se compara. Então o Atlético vai moldando, o Atlético vai lapidando. Poderia optar por contratar outro jogador, sei lá. Imagina se o Atlético investe uma bolada em quem estava em alta em 2014, sei lá. O cara que ele reserva ali do Cruzeiro, poderia vir para o Atlético. Ah não, o Atlético foi lá, apostou no Nicão em 2015, né. E já está seis temporadas aí. Então às vezes contratar faz sentido, mas às vezes apostar, desenvolver, acreditar no processo, acreditar na estrutura, acreditar no que o clube oferece, é muito foda. Eu não falo só para jogadores não, para treinadores também. A gente pode ter um grande treinador aparecendo aí com o nome de Antônio Oliveira. Beleza, rapaziada? Tamo juntando, viu?